Ô, chefe A, me bati com o Ribamá ali e ele mandou dizer que a internet dele tá muito lenta. Mas ele tá com muita pressa. Aham! Quer dizer que os malandros agora estão mexendo com essa coisa de cabo? É, com toda certeza. Semana passada mesmo, eu passei o cabo na vizinhança inteira aqui. Esse cabo velho aí só faz conexão de escada. Sabe o quê que não vai nem chegar a ficar velho daqui a pouco? O quê? O quê? Você se tu não vazar daqui, rapaz. Ah, chefe! Para! Me larga! Eu tô parecendo a Juliette aqui nesse episódio. Um monte de seguidor atrás de mim. Vai! Tá muito louco, pô. Eu é que não tenho esse problema de cabo. Sabe por quê? Minha internet é rádio. Coitado do Portuga. Ninguém ouve mais rádio hoje em dia. Fica sabendo que internet via rádio é melhor que tem. Então, olha só, tu falou pouco, mas não vai falar merda, tá bom não? Eu quero que você passe pra gente aí a senha do alfai aqui do Botequim do Espera Torta, irmão. Nem pensar, não. Por quê? Senha aqui é só pra cliente VIP. Ih, ih, isso aqui tá todo dia. O que a gente é? Vocês não são clientes VIP. Vocês são cliente SDP. Safados do Pendura. E quanto não me pagarem, não vão ter a senha. Aliás, nem senha, nem cerveja. Vem cá, eu tive uma ideia. Por que que a gente não pesquisa na internet como conserta a internet? Por que que tu não pesquisa o cérebro também? Nós estamos sem internet. Ah, tá. Ah, eu é que não tinha esse problema de internet, porque a minha internet é a rádio. E eu acabei de fazer um post da dívida de vocês no meu botequim no site. Acabou de fazer o quê que cê falou? Um post no site do meu botequim da dívida de vocês. Um post? O problema da gente, um post pra rimar com um post. Eu lembro de post, sei que o problema da internet tá no post. Vamos manter guia pra gente resolver essa parada. Vambora. E dá pra... E o cérebro? Pra onde você acha? Não, cara, tem que ir lá no Ribamar, na lan house dele. Olha aí com o dinheiro, tudo bem. Sem dinheiro, tudo mal. O dinheiro nesta vida é peça fundamental. Aí, ó, pega a visão, pega a visão. É nesse post aqui que tá a distribuição de internet, mas tá com muito cabo, tá dando alguma interferência, entendeu? Certo, certo. Mas como é que a gente vai saber qual é o cabo da tua internet, irmão? Meu irmão, isso daí já é com vocês. Sobe aí, dá uma chicoteada, mas o importante é cortar o mal pela raiz. Meus clientes tão boladão aí já, mano. Valeu, valeu, valeu. O cara cheia internet, o bagulho é doido. Não, não, beleza. A lan house tá bombando, eu tô sentindo. Tá em alta, né, pai? Falou, irmão. Como é que a gente vai saber qual é o bendito cabo dessa lan house, desse ninho de mafagato? A gente, você que vai subir, irmão. Eu subo aí, eu ganho o tombo aí. Pô, o estrago pode ser feio. Valeu, bonitão. Sobe aí, sobe aí, pá. Para de ficar enrolando. Tudo eu, tudo eu. Sobe, manteiguinha. Cadê a escovinha nessa hora? Sobe rapidinho, manteiguinha. Peraí, pô. Sou o cara aí. Desenvolve, desenvolve. Com a certeza que o fio da lan house é esse aqui. Tu não ouviu o que o Ribamar falou? Que tem que cortar o mal pela raiz? Mete o alicate, irmão. Não, não. Vai. Vai cortando, vai cortando, vai cortando, irmão. Vai, vai, vai. Isso. Eu sou bom de cor. Maravilha. Beleza, beleza, irmão. E aí, Gogo, e agora? Agora, parceiro. Já que o cabo ficou livre dos outros, o bico está vazio, irmão. Vamos voltar para a central. Vamos lá. Vem, vem logo. O que é isso, rapaz? O que é isso, que é que está boladão aqui? Como é que é isso, rapaz? Não vai embora, não. Ah, não. Fala sério esse menino. Caio Castro. Para quê? Para que faz isso, gente? Para que tira essas fotos? Sem camisa, que bobagem, todo bronzeado, com esse abdômen definido. Tem mais de uma. É duas, três. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui no negócio. Aff, Mari, olha isso. Isso aqui que... Não! Ah, esse aí. Parou, parou. Caio, caio. Não caio nessa. Você é ridículo e você é filtro. Aqui. Se eu não posso ter, eu estrago. Ei, Lavia, tudo resolvido, bico feito. É só pegar o dinheiro do bico e pagar as contas. Pronto. Onde é que está aquele sorriso mal-humorado nosso de cada dia? Quem é que fica de mal-humor quando está faturando, meu amigo? Minha loja virtual é um sucesso. Mas peraí. Sucesso? Por que sucesso? Você não estava sem internet? É o... É o... É o... Ó, estou falando. É o... Eu não lembrava. Eu tinha um créditozinho, um negocinho na... De... É, um negocinho, um negocinho. Na 3G. Tinha sobrado um crédito. Eu não estava nem me lembrando. Eu estou me virando por isso. Tem angu debaixo desse caroço aí, hein? Minha gente, ó, deixa eu falar. Seu Luiz Pernatosta está virado na desgralha. A rede dele está ruim. E eu acho que é problema de feed. Feed de rede social? Não, feed de uma égua que está roubando a internet dele. É. Ele até me pediu para procurar o ladrão. Se vocês souberem de alguma coisa, me fale, viu? Tá bom. Ó, ó, peraí, 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 peraí. Peraí. O que é isso, Covinho? Você trabalha para mim, você não trabalha para ele. Ah, mas ele me paga, você não. Rá! Quem foi que escalou esse ator? Muito abusadinho, hein? Ô, Kelly Percussão. Por acaso você está usando... a internet do Luiz Pernatosta, tá? Meu? É. Não, o que ocorreu foi que uma vez eu passando ali na frente do bar dele, o sinal dele é que invadiu meu celular. Que absurdo. Não, mas o hacker roachado não é roubado. Eu me senti no direito, entendeu? De estar utilizando. Agora você não vai fazer o bocudo, não, né? A internet parou. A de vocês já voltou? Meus vizinhos nem puderam me ajudar. Ô, dona Carlota, por que você não vai na Lone House? Que a gente já consertou a internet de lá. Ah, sabia? Sabia que tinha dedo de vocês nisso? Agora aquela Lone House lá acabou de vez o sinal deles. Acabou de vez o sinal. Impressionante. Olha, eu chego a me impressionar. Não tem um dia que esse passe que vocês vão fazer uma merda? Não, tem dia que não. Mas tem dia que enrola uma prisão de vento, né? E o meu prazo já está acabando. Dona Carlota, tu não tem internet banda larga? Internet eu tenho não, mas banda larga eu tenho sim. E ó, estou pagando para quem trouxer a minha internet de volta e pago agora e pago bem, hein? Estou precisando. Ih, você não está cheirando bem, gente. Ih, foi mal, não consegui segurar. Matiça. Ih, estão batendo aí, estão batendo aí, ó. Pode entrar, pode entrar. A minha internet caiu! Você quer acabar com a minha vida? Que vida, rapá! Você não tem vida, meu irmão. Tu casou com 18 anos, nunca tinha pegado ninguém. Primeira mulher que apareceu, ele casou o dinheiro todinho e gasta comprando roupa para a mulher, maquiagem para a mulher, não toma cerveja com os amigos, não sai para passear, é trabalho para casa, é da casa para o trabalho. Que vida, você não tem vida, irmão! Se bobear, nunca vai ter, entendeu? O negócio é o seguinte agora, deixa eu falar uma parada contigo. Pode ir, né? Enquanto a gente não conserta a tua internet, tu usar a internet da nossa central. Da nossa é o quê? É o que ele vai usar? Não, não, parceiro. Tu traz todo mundo para cá que a gente racha meia-meia, beleza? E vocês têm experiência com a lan house? O quê? Não, não, não tem, não. Eu não macho sinuca de bico, olha, eu vou voltar aqui, mas eu quero o meu serviço resolvido. Ih, caraca! Eu não aguento mais volar para a lan house, mano. Pô, vocês só fazem merda, mano, não resolve nada, mano. Me diz aí, que internet é essa que você prometeu para ele? Cara, aquele percussão vai passar a senha que ela está usando a internet do Luiz Pernatorta, ela não é a sócia da central de bico? Olha aqui, olha aqui, eu sou sócia, entendeu? Uma otária, eu não sou. Não há nada nesse mundo que me faça te dar essa senha, tá? Nenhuma vida no crush crush? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Não conta para ninguém. Não, pode falar que a gente não revela, não. Essa é a senha, Manteguinha. Não conta para ninguém, tudo juntinho, pequenininho assim, tá? Agora, é o seguinte, eu vou querer parceria, tá? Nessa lan house de araque aí de vocês. Beleza, partiu, bico net, lan house central de bico. Vamos embora, vamos embora, Manteguinha. Eu também? É, você também. Pô, eu queria fazer a conexão com a Manteguinha. Vai lá, meu benzinho, chama, chama, meu bem. Caio Castro! Uuuh, 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 uuuh.